oi senhor Edson, oi senhor Edson, o pé de banana aqui que bota dois cachos ele sempre bota dois cachos essa torceira dois cachos direto aí eu moro aqui em Xangrande perto de gravatar aí eu vou tirar uma fiação mandar pra você pegar seu endereço mandar pra você se vinha espacar o aru aí eu entregar a você na rodoviária mas se você não vinha eu mando pelo correio aqui é do canal André José dos Santos e vou enviar pra você iene poxa ô zedlo Oué vamos ver se não é arrancar do lado de Cá porque aqui já porque não tiver caro sabe o que é do lado de Cá Ué é para gente tirar do lado de cá ela pêca né é raminho, é perto, olha para ai, entendeu, ele pega, exatamente, não tem tamanho de jeito nenhum, qualquer tamanho é tamanho, agora aqui é uma poça d'água né, foi ali o que, água, olha o buraco que fizeram, de que, olha aqui seu Edson, a gente vai arrancar hoje, não não, você tem de tirar a terra, tira a terra, isso, vai escavacando mesmo, aí a gente, olha, arrancando um fio de banana com dois cachos hoje, isso é para botar no Youtube, é, a gente bota no Youtube, ô ô neném, agora é bom com esse outro ferro vir neném, é neném, com esse outro ferro não ofenda a torceira não, vai por mim, aí eu digo, vou falar com o menino, passei ontem, eu ia arrancar ontem, mas ontem eu fui para aquele mundo de minas aigas, aí não deu para, arrancar de jeito nenhum, para vir, neném é, é, neném é, mais para baixo não, neném, ô neném, tu cortasse, como é, cortasse desse lado aqui agora, que ela está pegada no pé, é, em pé, isso, tá vendo ai, pega pra cima e não, né, né, fora se é bom eu vou colocar assim, você bota um dia dos calvos, ô ôô, você não bota veneno nela, veneno, ô 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 ô..., cal, presta não, presta né? Pronto, aí eu vou botar com o carro. É bom mesmo dar o carro branco, hein? Vou dar o carro branco. Vou dar o carro preto. Vou dar o carro preto. Ô, neném, tira esse daqui, ó. Não quer que tenha um cacho, não? O qual? Aquele de lá, né? Esse daí, isso. Diga esse pé. Dessa também? Por que ele tá dito. Poxa, raminho. E eu não pedia com vergonha, raminho. Mas nesse dia eu tava sem vergonha. Aí eu nem vou falar hoje. Isso aí é errado. É, raminho, é muito difícil. Porque tem gente que não... Tem gente que a gente via ele. E o próximo pé do ano deu quatro cachos. Quatro cachos. Ele não acredita, não é? Não acredita. Não é? Ô, raminho, tu sabe pra onde vai? Vai dois pés. Pra bom conselho. Bom conselho é divisa com o Maceió. É pro menino de outubro que pediu. Edson Colatino e Marcelinho Colatino. Eles pediram dois pés pra botar no outubro. Lá o que eles plantam só é banana. E eles não tem. E esse vai pegar não? Oxe, não pega. Mãe, o cara pode cortar, meu filho. Só tendo somente a batata. Olha aí. Se tendo somente uma raminha, pega, já é aquela beleza. Oxe. Você conta aqui. O centro já vai currar logo. Não, não. Não tem nada a ver. Você pode ter ele deitado. Não pode ter ele em pé não. Não tem nada a ver.